Chama, chama. Ó, se ele vir com roupa feia, você tira ele do grupo. Ó, pô, porque ela lá tava feia, essa aqui tá de boa. Ah, que que é isso aí, pô? Não, vamos ter que aprovar aqui, Black. Ah, tira ele daí, pô. Tira ele do grupo aí, pô. Ó, vamos na sesquinha aí, Black, namorado. Boa, boa, tira ele da... Que pariu, não. Já vem. Que isso que é isso, pô? Ô, como que ele faz isso aí, pô? Chama, chama, vai. Vou de ninja mesmo. Vai, vai de hack, vou de hack mesmo, bora. Toma aqui, mano. Não, pera aí. Que ela tinha ficado brava, pô. Pela amor de Deus. Meu amigo.